A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega das declarações do imposto de renda. Agora os contribuintes terão até o dia 30 de junho para entregar as declarações. Outras mudanças também foram implementadas, como as datas do pagamento das cotas. Quem explica isso melhor para a gente é a contabilista Tamires Conceição. A primeira ou única parcela vence dia 30 de junho, enquanto as demais cotas vencem o último dia útil dos meses subsequentes. Outra alteração que trouxe também foi a solicitação do débito automático, que antes a primeira cota solicitava dia 10 de abril. E agora ela poderá ser solicitada até dia 10 de junho. E a segunda cota pode ser solicitada entre dia 11 ou dia 30 de junho. Outra mudança também é a dispensa do recibo, da última declaração que você enviou. Agora não tem mais a obrigatoriedade de você colocar na sua declaração do imposto de renda o último recibo. E você que já fez sua declaração de renda, pode recalcular e trazer o vencimento das cotas para os vencimentos atuais. E você que ainda não fez sua declaração de imposto de renda, procure logo um profissional da área contábil. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripé.